Injustiça Era somente o que eu via Eu cansei de olhar Heróis de só falsa justiça São tantas mentiras Que não me comove Pra mudar esse clichê Vou me tornar um monstro mais forte Vou me desempregado sem um objetivo Eu nunca senti que estava realmente vivo Por uma briga fiquei a mercer da sorte Então pra mudar isso Vou me tornar um herói mais forte Há de heróis de todos entraram em sessão O que foi que aconteceu? O ranking ia ser no chão Se eu falar ninguém acredita Será a primeira vez Rapice por aí E tem um monstro caçando vocês Primeiro é nada diferente Vocês são todos classe A E acham que podem comigo Mas só acabei de começar Vamos lá O que é que foi? São oito contra mim Mas não passam de escadas Pra eu me tornar um monstro no chino Treinei tanto a ponto de precisar De apenas um suco Uma vida tediosa Nunca foi minha intenção Procuro uma luta Na qual não preciso me segurar Afinal de contas Eu sou um herói por diversão A injustiça do mundo Foi o que me fez querer ser herói Anularei a maldade É por pessoas que sigo lutando A desigualdade era nítida Um novo pensamento em mim se constrói Trarei justiça aos relões Me tornando um monstro humano Utilizando o poder justo conhecido como o mal Cansei de lutar e me segura no final Só basta um soco Abel me tornar um monstro Serei o mal A bição luta O jogo é suficiente pra luta acabar É só questão de tempo pro monstro me tornar Chegar em meu limite No final Eu sou um caçador de heróis E eu serei O verdadeiro mal O alguém pra lutar a sério Pra conseguir o que eu quero Existe um modo Do outro divino em meu Deus Suelo entre o bem e o mal O rei estará um Proventado tem cósmico Vai me responde o que tá acontecendo E diga louco Quem você é? Seu careca idiota Você deve tá brincando com a minha cara Sou famoso garoto O único aqui Que se manteve de pé Você não parece um monstro Tá mais pra uma compra é barato Tô com pouca paciência Tipo com uma vontade De acabar com o planeta Tenho mais o que fazer Pra brincar de ser monstro Em outro lugar O que pensa que tá falando Parei com que não esqueça Cê brinco com o monstro Mas prometo não te matar Careca só bate um golpe Você não tem noção Fechando o brigo assim do nada Vai acabar quebrando a mão Meu corpo se transformando Essa força carrego comigo Você quer me bater Cai dentro Parece que tô com medo Dormente pro garoto Que não iria te matar Então como sempre Vou ter que me segurar Informe seu luto evolui Não vai se ter esse pedaço Eu não preciso de muito Não sei Que é que é sátil Uma sequência de golpes Sentir de tudo de se ar Enquanto se estiver de pé Tudo em volta cairá Seu cospe de monte Até que é bem feito Quanto vai ser apanhar Vai ser ficando feio Eu não aceito cair pra um era Como você Com minha forma completa Digo que não vou perder Só um jogo é suficiente Pra acabar com a briga Novamente quem vence É a droga da injustiça No fim eu perdi tão facilmente assim E o sonho que um dia tive Então se acabou O que é isso? Algo me chama A força de um deus Poder cósmico Agora é super destrutivo Quero ver você lutando a sério Demonstração de poder Esses heróis não chegam nem perto Tire a vida desse cibó Quero que lute comigo Se você ainda não entendeu Eu sou seu inimigo Vamos Eu quero que venha com tudo Finalmente alguém Que eu possa lutar a sério Por incrível que pareça Isso não me empolgar Eu só preciso de uma bota Pra fugir Se eu confio eu vou copiar Você vai sangrar Jogo sério Teu letra os portas estão entre portais Jogo sério Pra acabar com isso não importa mais Duelo de nível deus Destruição de planeta Um conflonto que é capaz De roubar toda a estrela É só questão de tempo Pro bom clube tornar Eu quero o meu limite No final Eu sou um cansador de heróis E eu serei O verdadeiro mal Ou alguém pra lutar a sério Pra conseguir o que eu quero Não existe um modo Tudo de nível teu Suelo entre o meio mal Só restará No desastre cósmico